Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Bezerrão. Música, diversão, alegria, prêmios. Bezerrão, Bezerrão, Aladrão. Ei, o que era do forró se não tivesse alô? Hein? Você lembra, não lembra? Você lembra do motel Calango? Lembra, não lembra? Na voz do rapaz que eu vou apresentar aqui tem mais ou menos uns 50 sucessos. Coisas do coração. Quando liga o som. Assentadinha. Menino! A partir de agora é pra você que tá aí sentadinho. Tá fazendo as coisas em casa. Já tá se divertindo. Afinal de contas, o final de semana já começou. Só peço a você. Participe do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Você em qualquer lugar do Ceará, do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo também no meu canal no YouTube. Programa do Bezerrão Oficial. Também no aplicativo TV Metrópole, canal 16.1. Tem perigo não. Pra onde você for, você assiste a gente, tá bom? E hoje tem sim. Tem quem sabe ganha. Valendo um pix de 100 reais. O que é o que é? Tem 10 cabeças, mas não sabe pensar. O que é que tem 10 cabeças e não sabe pensar? Eu nem ideia. Sabe não. O que é, minha filha, que tem 10 cabeças e não sabe pensar de jeito nenhum? Não faço a mínima ideia. Valendo 100 reais. O WhatsApp tá na tela. Tá aí na tela. Responde correto e concorra um pix de 100 reais. Ainda hoje tem um TBTzinho da época do Bezerrão na Jangadeiro. Bezerrão na TV Cidade. Bezerrão na TV Diário. Já, já tem um TBTzinho aí top de verdade pra você. Porque a partir de agora é ele. O cara do microfone. Andrezinho de Ouro. Ao vivo. Simona, minha amada. Bora, Bezerrão. Mas o que era do porro se não tivesse alô? O que era do porro se não tivesse alô? O que era do porro se não tivesse alô? O que era do porro se não tivesse alô? Programa do Bezerrão. Ô, porra, chá. Chama, chama, chama. Teteu, 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 Teteu no batal. Chama o Semana Percursa. Fala, Bezerrão. Fala, Bezerrão. Fala, Bezerrão. Mas o que era do porro se não tivesse alô? O que era do porro se não tivesse alô? O que era do porro se não tivesse alô? O que era do porro? Fica na frente do palco. Começa a agitar o cantor que entra. Começa ele bala, ele puxando o bolso. Um pedaço de papel. Alô, DJ Caio. Fala, Bezerrão. Pega o celular. No meio da multidão. Alô pra galera. Percebe o patrão. Quando olha pro chão. Não sabe o que ler. Júnior Moral. Pistei no CD. Já mandei o meu alô. Agora quero escutar. O alô da galera. Que agora eu vou falar. Começa, Bezerrão. Puba do Montese. Puba do Montese. Fabson. Fabson. Leilevan. Leilevan chocó bom. Chocó bom. Estourados. Camelim. Ê, Luau do Camelim. Bom demais, né? Tu é doido. É um bocado. Bom demais. No frente do palco todo mundo pedindo alô. Andresinho. Bora. E o Bezerrão lá. Na locução. Aí tem aquele também. Rasga a baléia, rapaz. Rasga a baléia, rapaz. É um bocado, papai. É um bom demais. É bom demais. Guida Buquerque. Guida Buquerque. Show também. Meu amigo Luciano Quicão. Compose toda essa música. Chama meu batom. Arrocha, Andresinho. Mas o que era do porrô se não tivesse alô? O que era do porrô se não tivesse alô? O que era do porrô se não tivesse alô? O que era do porrô se não tivesse alô? Adriano na sanfona. Conhecido mais como Cisso da sanfona, Bezerrão. Boa data, chão. Boa data, chão. E nove coquetéis também tá por aqui. Olha, nove. Mas o que era do porrô se não tivesse alô? O que era do porrô se não tivesse alô? DJ Caio. O que era do porrô se não tivesse alô? O que era do porrô se não tivesse alô? O que era do porrô se não tivesse alô? Começa a agitar o cantor que entra. Começa ele pra lapele puxando o bolso. Um pedaço de papel. Alô, Pro Oliveira. Alô, Samuel. Pegue o celular no meio da multidão. Alô, Bezerrão. Esse é meu padrão. Quando olha pro chão, não sabe o que ler. Júnior Moral. Júnior Moral de Rio de Janeiro. Um abraço, parceiro. O amor da galera. Que agora eu vou falar. Um abraço pra minha esposa maravilhosa em casa, curtindo o Andrezinho de Ouro. Bárbara Lima. Tamo junto sempre. Um abraço para Pósidônio. Pósidônio. O homem da TV Metrópole. O homem da TV Metrópole. Canal 16, programa do Bezerrão. Um abraço pro Pompom. Pompom. Para o Pompom. Pro Misericame, que vem depois do programa do Bezerrão. Misericame, meu parceiro. Bora, Ramon Gomes. Vai, meu filho. Grande Ramon. Tem que mandar alô? Tem que mandar alô? Que era do porro se não tivesse alô? Que era do porro se não tivesse alô? Andrezinho de Ouro. Programa do Bezerrão. Ô, porrochão. Olha o contato tá aqui, hein? Atenção empresários de todo o Brasil. Tamo junto. Eita, papai. É que tá aí eu lembro, viu? É o Cício. É o Cício doido. Ah, ladrão. Olha aqui, eu vendi meu carro. O motor de sacado. Amor na morena. Eu trouxe a mão no mato. Aí elas adoram E já tão me chamando Querem fazer amor Lá no motel calando Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Lá pro motel Vamos, vamos Lá no motel calando Se a moita se balança Nem tô brigando Fechando interior Eu vou com a mulherada Quero fazer amor Na mão da brichada Eu vejo uma moitinha E lá do bairro Esse da roxa é pra você Pra porrar o chão Não tem como na motel Cuidado com o pormiga Não tem espelho no teto Não tem cerveja relada Só uma rolinha com uma cara Graeme Até balançado Vamos, vamos, vamos Eu disse, vamos Vamos lá no motel Se a moita se balança Tem jeito dentro Ramo pra voar Pamo, ramão Segura a Terra Na botela Vamos, vamos O nome dele é Cisto Doido É não Cisto Vamos, vamos Lá no Modelo Talão Vamos 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 Se a moita se bate Isso é bom é nas festas do interior, mano Você só vê os batos mexendo um lado pro outro E a história dessa música é bem interessante Essa música fez eu ir pro Rio de Janeiro seis vezes consecutivas Eu fiquei impressionado com isso Seis vezes consecutivas Por causa dessa música E lá negada dança? E lá negada dança? Dança Porque lá no Rio de Janeiro tem muito nordestino Com certeza Mas eu consegui conquistar vários cariocas também Graças a Deus Vamos, vamos Lá no Modelo Talão Lá no Modelo Talão Lá no Modelo Talão Lá no CD Uma sandália de qualidade Uma sandália com uma durabilidade incrível Gente, e olha o design dessa sandália Olha os detalhes Mostra aqui, ó Sandálias por pé Todo mundo quer Também com imagens dos pontos turísticos aqui do nosso Ceará E você tá esperando o que? Minha amiga Você que tem bom gosto Você que adora cor Você que adora, sabe? Olha os detalhes Meu pai Cada uma mais linda que a outra Adulto e infantil, tá? A criançada adora Sandálias por pé Todo mundo quer A venda nos melhores supermercados Mercadinhos Atacadistas Em todo o Ceará Em todo o Brasil Sabe já que nós já temos sandálias por pé? Gente, Piauí, Maranhão É sim Pernambuco Rio de Janeiro São Paulo Estamos também nos Estados Unidos E em toda Europa Sandálias por pé Todo mundo quer E lembrando a você, ó Vem cá, mostra aqui Mostra aqui Mostra aqui um detalhezinho aqui Que eu quero fazer Pronto Vem cá, vem cá Ô Andrezinho Vem aqui, Andrezinho Por favor, Andrezinho Vem cá Esse meu safone Ele é doido mesmo Segura aqui, segura aqui Vai quebrar, não Não, não Quebra nada, velho É por pé É por pé Sandálias por pé A melhor do Brasil Segura aí Puxa aqui Segura, eu que vou puxar Só eu Segura, homem Aí, ó Ó Quebra não, menino Aqui é qualidade Com certeza Qual é o seu número, meu filho? Qual é? 41 41 Deixa eu ver que número é esse Pronto 41 42 Essa sandália por pé é sua Você vai ver o que é qualidade e conforto Viu, Andrezinho? Olha pra lá Agora, mostra a sua sandália Mostra a sua sandália direitinho Sandálias por pé Todo mundo quer Você que é comerciante Você que é atacadista Logista Tá aí na tela O nosso WhatsApp Entra em contato conosco O nosso representante vai até você E você vai ser sim Vai sim Um parceiro da sandália por pé E vender esse produto Que tem conforto Tem qualidade Preço justo Sandálias por pé Todo mundo quer Diga Chama por pé Sandálias por pé Todo mundo quer Todo mundo quer Vamos embora Simbora Vamos fazer mais uma Minha patroa Lúcio Minha patroa Minha patroa Minha patroa Kátia Grande abraço Alô Douglas O Wellington Romário O Vitor A galera toda Que tá aí na estrada Vendendo muitos sandálias por pé Pra todo o Brasil Vamos fazer mais uma Andrezinho Bora Daquele jeitinho Mais uma do Andrezinho Mais uma do Andrezinho Mais uma Essa música foi gravada Por Léo Santana No ano de 2019 Essa música também É do nosso amigo Luciano Quicão Luciano Quicão? Então é boa Disputa de sanfoneiro Bora? Simbora É forró que cê quer papai Hein? Andrezinho Aqui com o Andrezinho O sanfoneiro pra trocar O sonho da sanfoneira Tem que sair no pé Desculpa netaleira Sai aí pra descansar Tá na hora da sanfoneira Começar a trabalhar Não, não é assim Que o povo quer escutar É por aí Não, não é assim Que o I9 quer escutar Vai Agora sanfoneiro Vou te desafiar Cria um solo aí Pro povo balançar Tem que ser duas notas Sem improvisar O solo tem que ser bom Pro povo poder Vem É por aí Se é o programa do Biser Vamos poder Assim de ouro O solo tem que ser bom Pro povo poder dançar Aqui com o André Nem o sanfoneiro É dançar Olha que o sopro da sanfona Tem que sair no pé Desculpa metaleira Sai aí pra descansar Tá na hora da sanfoneira Começar a trabalhar Não, não é assim Que o povo quer escutar É por aí Ah, é isso Não, não é assim Que o povo quer dançar Agora sanfoneiro Vou te desafiar Cria um solo aí Pro povo balançar Tem que ser duas notas Improvisa Faz o que tu quiser Agora não vai Ciso Mas não é o doido não É só Ciso Puxa o bolo, Adriano Que? Tentando bater O solo tem que ser bom Pro povo poder dançar Eita papai Eu gostei do solo Ó macho Não é todo mundo que toca Essa música não Sabia? Tem uma de caba Que faz firula por aí Como é que isso faz uma firula Tu sabe? E aqueles caba Que só toca o teclado Não toca o baixo O baixo Porque aqui é o baixo Aqui é o baixo Aí tá certo Com acompanhamento É o cabo é bom Tem uns por aí Que eu só vejo os caras Tocar aqui E abre e fecha E abre e fecha Mas tem um Darlan no baixo também Ah é o que é? Você não espera eu falar Deixa eu melar o bico Não foi mal Aí tem um Darlan Darlanzinho Esse Darlan é mais conhecido Do que Mentira macho É não é? Tu conhece esse Darlan de onde Não vou te dizer não Que eu conheço E o Batera Quem é? O Batera André Tetel na Batera Tetelzinho Tetel 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 tá Batera Veja uma coisa Não brinca o nome dele não Porque é nome mesmo É Tetel É Tetel Família de Tetel Bonito nome Eu conheci Tetel no interior Era outra coisa E o rapaz aqui Samu Samu na percussa Samuel Samuel A banda tá boa de verdade Prepara mais uma aí Porque eu vou agora mostrar Na hora Olha Semana passada Semana passada Eu trouxe a ganhadora Do Tik Tok Né? A Ani Sofia Lá de Maracanau Aí semana passada Eu pensei em fazer O Tik Tok Só pras crianças Só vale participar Criancinhas Não é? Minha querida Gabizinha É isso mesmo É o concurso Tik Tok Kids Só pra criançada Tá? Então preste atenção Na hora que for escolher a música Faixa etária Pra ficar cabível com a criançada Né? E outra coisa Tá gente É, a gente vai ver a premiação ainda Mas de antemão Você já pode Você já pode participar Você tem um filho Sabe fazer a dancinha do Tik Tok Envie um vídeo pra gente Com o nome O bairro Telefone Coloca a idade Também, tá? Coloca a idade Usa bem a criatividade É? É isso mesmo Aproveita gente Vocês pegam Os áudios que estão lá em alta No Tik Tok Usa a tua criatividade Tem mais chances E você vem pra cá Tá vendo? Aí A Anizinha Com a permissão Da sua mãe Dona Bernadette Vem aqui, olha Solta aí DJ Olha a Anizinha Segura DJ Segura DJ Segura DJ Tu gostou de tá aqui E pediu pra vir de novo, foi? Sim Teu pai deixou Sim Tua mãe também Sim Aí tu sabe que tu vai ficar vindo aqui Se a tua mãe e teu pai deixar Sim Tá vendo diretor? Ela é ali Arranjei Arranjei mais um, viu diretor? Mais um pra fazer parte da equipe Obrigado, viu? Por causa de você A gente vai fazer agora um concurso Tik Tok Kids Só pra crianças Até Quantos anos? Até dez anos de idade Pronto Até dez anos de idade Certo? Tu tem seis, né? Eu sei, estão tudo grandes Mas né Já vai fazer sete Já vai fazer sete Pronto, obrigado Basta mais um pouquinho pra ela dançar Que ela esperou tanto ali Que ela vai dançar mais um tiquinho Bora, Anizinha E aí Tchê e topo As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pibela, chapéu, caramba Bota o vermelho, brusca, não será As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pibela, chapéu, caramba Bota o vermelho, brusca, vai chegar Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos Pio não aguenta com a sentada Nós tá embaçada Na galopada Tá vendo? Segura, DJ Obrigado Você tá estudando? Sim Faz que série? Primeiro ano Primeiro ano Olha, é uma boa aluna Uma boa filha Dança muito Carismática E tá aqui com a gente Obrigado de novo De nada Pronto, agora pode sentar lá Vá sentar Vá Beijo, viu, meu amor? Deixa eu falar pra você Do melhor supermercado do Brasil Quando eu falo disso Eu tô falando de supermercado GG Mostra aí o GG, ó Supermercado GG Economia todo dia pra você O menor preço, a melhor qualidade Uma loja climatizada Conforto, segurança Ei O que você quer mais? É aquele precinho bem pequenininho Um estacionamento amplo A maior variedade em produtos Segunda e terça tem Hortifruti Frutas, verduras, legumes Tudo com a Ei Com a qualidade Perbone Brasil Aí também tem a quarta e a quinta do Frigorífico Já pensou? Carnes selecionadas Fribor e reserva Sexta, sábado e domingo Tem aquela bebida Aquele churrasco Aqueles cereais Tem também parte de higiene Limpeza Tudo que você precisa Em um só lugar Supermercado GG Rua Engenheiro João Alfredo 1361 No centro de Calcaia Presta atenção aí, hein? Segura as ofertas de hoje pra você Açúcar cristal Paiol Quilo Três e trinta e nove Feijão carioca gostoso Quilo Oito e noventa e nove Óleo de soja Soia Sete e noventa e nove Leite jaguariba Integral ou desnatado Quatro e quarenta e nove Ovo São José Grande e branco Bandeja com vinte unidades Treze e noventa e nove Café Santa Clara Clássico ou extra forte Duzentos e cinquenta gramas Sete e noventa e nove Linguiça nobre Mista Dezessete e noventa e nove O quilo Vilezinho Sasami Lá Agranel Treze e vinte e nove O quilo Tá aí pra você Só preço baixo de verdade E ainda tem o nosso Delivery Você faz o seu pedido Através do WhatsApp Chega rapidinho aí No seu endereço Nove oito meia Oito cinco Cinco dois três meia Nove oito meia Oito cinco Cinco dois três meia Tem a nossa padaria Nosso frigorífico Tudo de bom pra você Supermercado GC GG Alô seu Gilson Alô Gilcim Beijo no coração Bora fazer mais um Andrazinho É um dos caras mais conhecidos no forró né É sim Gilcim me ajudou bastante E decente demais Decente demais Homem de verdade Vai ser papai O Gilcim Vai Sério Um abraço Abraço Gilcim Abraço minha amiga Fernanda Meu amigo Gilcim Grande abraço Bora fazer mais uma Bora Essa música é do nosso amigo Você conhece também Nego Carcará E Diego Faraday Ave Maria Mas só tem pancada de verdade Bora Andrazinho De ouro Chama Bezerrão Programa do Bezerrão Ao vivo Chama na pegada Andrésinho Atenção empresários de todo o Brasil É que o telefone aqui papai Chama Ela gasta o meu dinheiro Mas eu sou Feliz da vida Doido, 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 doido Não manda a mata Mas a bicha é mata Sou doido Burra Sou doido Pega aquela graça O meu dinheiro Mas eu sou Feliz da vida Doido, 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 doido Não manda a mata Mas a bicha é uma montinha Sou doido Burra Bezerrão O celular tocou Eu vou atender no banheiro Isso é coisa não sei de quem É que o bolo devideiro Manda mensagem de amor E depois perde dinheiro Passa tarde no salão Sou acabando meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro Mas eu sou Feliz da vida Doido, 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 doido Burra Não manda a mata Mas o horário não pode falar Eu sou doido Burra Ela gasta o meu dinheiro Mas eu sou Sou doido, sou doido Doido, 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 doido Não manda a mata Mas sou doido Puxa o sol e cisso Bora, me zerrou Tamo junto Manda, Gil, se jejou Há, 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 há É isso que procurou Chamo, samba no bateme Chamo, samba no abertus Chamo na bater Coitando no bateme Mas é pra caça O meu dinheiro Mas eu sou Feliz da vida Doido, doido, doido Não faço mais Não faço mais Só você pra você Cê é doido Cê é doido Eu deixei desse negócio Eu sou doido Olha aquele negócio O meu dinheiro Mas eu sou Feliz da vida Não manda armada Sou doido, sou doido, sou doido O celular tocou Eu vou batendo e não ganhei Isso é coisa que não pode Perto ou no tempo inteiro Manda mensagem de amor Toda romântica mandando mensagem Passa tarde toda no salão fazendo o quê? Só acabando o meu dinheiro Não manda armada, mas a bicha é uma mania Eu sou doido, eu sou doido Olha que legaça o meu dinheiro Eu sou o cara do microfone Do Instagram, hein? Vamos juntar com ele aqui no programa do Piserrão Aí! TV Metrópole, Cornal 16 Se tuniza aí, bota pra descendo, morró Roda, pega toda batida Chama, 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 chama Bota, glaição Andrezinho de ouro Eita, menino, bom de verdade, tá gostando? Tá curtindo? Quer ganhar um pix de cem reais? Então responda o quem sabe ganha de hoje O que é o que é? Tem dez cabeças, mas não sabe pensar Tem dez cabeças e não sabe pensar Responda correto e concorra um pix de cem reais E agora eu quero falar com você Quer comprar, vender, trocar, financiar o seu veículo? Venha para melhor A mais conceituada de Fortaleza São mais de quinhentos veículos Novos, seminovos, nacionais Importados com aquele precinho E as melhores vantagens pra você Tem troco na troca Aceitamos todas as cartas de crédito Parcelamos a entrada do seu carro Também sem juros, tá gente? E quer usar o seu FGTS? Pode também E a novidade, hein? Você pode parcelar o seu carro em 48 vezes No cartão de crédito Tudo isso só na JM Veículos Avenida José Bastos Número 4000 Avenida José Bastos Número 4000 Ei, liga 343335590 Comprar, vender, trocar ou financiar JM Veículos é o lugar Vem pra cá você também, meu patrão Rodrigo Alô, Roginho Alô, meu gerente da Alberto Eu volto já! Programa do Bezerrão Está precisando trocar o seu carro? Comprar aquele carro novo? Ou aquele seminovo com qualidade? Vem pra JM Veículos Avenida José Bastos Número 4000 Aqui você encontra a maior variedade de veículos multimarcas Com qualidade, procedência e a melhor condição no pagamento Temos as melhores taxas do mercado Aceitamos cartas de crédito Recebemos o seu carro usado com troco na troca E ainda parcelamos a entrada em até 12 vezes sem juros no cartão E não para por aí Na compra do seu carro, ganha um MP3 ou um tanque cheio JM Veículos, a loja que mais vende em todo o Brasil Variedade, qualidade, preço justo e um excelente atendimento Vem aproveitar! Esperamos você na Avenida José Bastos, número 4000 Ligue 3433-5590 Olha gente, estou trazendo a dica perfeita para você que quer ter um sorriso incrível Com mais de 17 anos de experiência O sorriso dos brasileiros é na Horto Brasil Confere aí! Na Horto Brasil você encontra uma equipe especializada em tratamento ortodótico Especialista em facetas de resina composta e muito mais Vem agora mesmo fazer uma avaliação Tem uma Horto Brasil bem pertinho de você Centro de Fortaleza, Bezerra de Menezes, Messejana e Parangaba Horto Brasil, o sorriso dos brasileiros E aí meu povo, olha nós de volta, nós de volta sempre trazendo novidades e muitas coisas boas para você Uma delas, Cepel Papéis Cepel Papéis é papel higiênico, excelência É, Big Hall, excelência É sim, Guardanapo, excelência Ei, tem também ó, papel toalha, excelência São os produtos que não podem faltar na sua casa, na sua empresa Tem a linha doméstica, tem a linha profissional E você encontra nos melhores supermercados, atacadistas em todo o Ceará e em todo o Nordeste Aproveite meu amigo, preço justo e muita qualidade para você Olha aí, mostra esse que está com a Anizinha aí ó Excelência neutro, 200 metros Você leva muito mais pagando muito menos E aqui ó, fofinho, branquinho Fofinho, não pode faltar em sua casa, na sua lanchonete, no seu restaurante Guardanapos também, excelência E o Big Hall, ideal aí para a sua empresa É sim meu amigo, aqui ó Rende muito mais e o preço, muito justo para você E tem o papel toalha, que esse aqui eu amo Todo dia quando eu estou no programa Deu aquela suadeira danada Aqui absorve muito mais Papéis, tem que ser com a Cepel Papéis E tem que ser excelência Nos melhores supermercados e redes supermercados também Cometa Supermercados Rede Parceria, Rede Exata, Rede Amigos Uniforça, sabe onde também? No Moranguinho, supermercados Moranguinho Na Governador Sampaio também tem Seasa também tem Enfim, aonde você vai tem que ter Cepel Papéis Papéis, excelência O melhor do Brasil Meu patrão, alô Brunão Grande abraço Bruno Ei, Papéis, excelência Os melhores Não esquece não, viu? Na hora de comprar tem que ser Papel Excelência Vamos embora Andrazinho Bezerrão Andrazinho, você sabe o que é o que é Que tem 10 cabeças, mas não sabe pensar? Não, eu sei de uma que não sabe pensar Tem 10 cabeças e não sabe pensar Se você sabe Presta atenção Responda correto O WhatsApp está aqui na tela Eita menina, é 100 para você Pix de 100 reais Seu nome, bairro e a resposta correta E concorra A um Pix de 100 reais O WhatsApp está aqui na tela Vamos embora André? Está dando dinheiro para uma irmã de gente, né? É, mas tem que ajudar Está arruma de dinheiro lá em casa Eu tenho que dar para o povo Vamos embora? Ei, vou fazer uma música agora De três cabeças que você conhece também Do meio do forró Diz aí A música que abriu os caminhos Dos tempos de pé de ouro E agora o Andrazinho faz carreira solo Eu vivo dessas músicas Andrazinho que Principalmente dessas músicas Andrazinho que quando surgiu Tinha um cabelo grande Bonito Era a cara do Zé Cantor Era Cabelo aqui grande Todo enrolado Eu olhava Me tira Aí eu dizia É o Zé É o Zé, né? Era o Andrazinho Aí o Andrazinho foi para um concurso De uma cerveja Acular 2011 2011 Aí ganhou Ganhou o concurso Aí de lá para cá Ganhamos o contrato na Na A3 Entretendimento A3 Entretendimento Que hoje mudou Não é mais Meu querido Isaías Cd Carlinhos Alicides Rapaziada todinha lá da A3 Um abraço Que agora é vibe Vibe Kleber show Kleber show Um abraço Kleber Meu patrão Xande Avião Meu querido Meu amigo Vamos fazer mais uma Samir Coelho Walter Danadão E Big Big Música dele Ô Danadão Me convide para ir na sua casa Comer o churrasco Danadão Tá rico Só vejo é Miguel lá Comendo carne Não oferece a ninguém Tá rico Vambora Andrazinho Eu observo Ao vivo Cadê torcedor do Andrazinho Chama o meu batera Chama o meu batera Chama o meu batera Chama o meu batera Oh 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 Rapaz direito Rapaz direito Rapaz direito Ele puxou o pai É o chefe do Chama o meu batera Chama o meu batera Tava com a namorada em casa fazendo amor Ela foi embora e é amante Mamãe olhou pra mim e não aguentou Chegou no meu ouvido e vem macio Rapaz direito Ele puxou o pai e é um chapitu Rapaz direito Rapaz direito Puxou o pai e é um chapitu Olha a barreta Olha que eu sou Essa é minha cena que rechama agora Rapaz direito Rapaz direito Rapaz direito Rapaz direito Puxou o pai e é um chapitu Ele, Adriano do Nassafunda Faz isso Olha que eu sou Olha que eu sou Rapaz ele é um chapitu Ela foi embora e amante Chegou Mamãe olhou pra mim e não aguentou Chegou no meu ouvido e vem macio Rapaz direito Rapaz direito Rapaz direito Ele puxou o pai e é um chapitu Rapaz direito, rapaz direito Ele puxou o pai, é o chefe do Rapaz direito, rapaz direito Ele puxou, é o chefe do Só menor Andrezinho de Ouro Essa música Do meu cumpadre Carlos Alberto Ei, doutor Carlos Alberto Bora, cumpadre Tá lá no castelo dele na hora dessa Castelo de inglês, tomando um Ele é o Rime Bora, doutor O homem do veneno da cobra Vai Vou fazer uma música pra você Que fale de amor, não de solidão Que digo que eu sinto do meu querer Que fale de assunto do coração Só não quero falar De carro, bancadão, bandinho, uísque, Red Bull Mulher doideira, patrocinha, mirigué Que ser doideira, cultura, corrente e som De paredão Vou fazer uma música de coisa De um uísque, Red Bull Mulher doideira, patrocinha, mirigué Que ser doideira, cultura, corrente e som De paredão Vou fazer uma música Eu vou fazer uma música pra você Que fale de amor, não de solidão Que digo que eu sinto Um abraço Um abraço, minha querida Lânia, show Só não quero falar De carro, bancadão, bandinho, uísque, Red Bull Mulher doideira, patrocinha, mirigué Que ser doideira, culto, grave, é um medição De paredão Vou fazer uma música de coisas do coração E uísque, Red Bull Mulher doideira, patrocinha, mirigué Que ser doideira, culto, grave, é um medição De paredão Vou fazer uma música de coisas do coração Adriano, puxando o fogo DJ Caio Eita, papai Outra razão, miserável Outra pressão Eita, deixa eu... Peraí Uísque, Red Bull Mulher doideira, patrocinha, miriguete Agudo, grave, é um medição Vou fazer uma música de coisas É de um uísque, Red Bull Aí tinha a parte da Laninha show, não é como eu contei? Era Eu quero uma canção pra mim Ei, salve o tom da Laninha, salve o tom da Laninha Eu quero uma canção pra mim Que fale de amor de coisas assim Querido Bezerrão, que bom estar aqui com você Beijo, Laninha show Se a Laninha cantasse ruim desse jeito, seu filho A Laninha pra mim é uma das melhores cantoras de forró desse Brasil, viu? Laninha, um abraço pra você, meu amor E pro marido também Sete anos de história junto com o André É doido, cara História bonita, né, velho? Bonita E muito sucesso Hoje estou vivendo E muita alegria Desse trabalho que a gente fez, estou vivendo disso, né? Mas o que a gente ganha na vida da gente é a história que a gente constrói Exatamente, exatamente Um homem sem história Agradecer você pela oportunidade de estar aqui hoje Mostrando o meu trabalho Eu estava conversando com os meninos ali Os meninos que participaram antes E dizendo que se a gente tivesse mais Companheirismo dentro Não sei se é companheirismo uma palavra Mas se a gente fosse mais unido A gente estava muito longe já Porque tem algumas pessoas que quando vê a coisa acontecendo Os caras correm pra lá Mas na hora que está pelejando Ninguém chega, né? Mas é assim mesmo É desse jeito É assim mesmo O bom é que a gente vence o que Deus quer, meu filho Exatamente Deus quer e quando Ele quer Deus sempre na frente Não tem ninguém que mexa com a gente Botou a mão, pai Agora é o seguinte Eu estava olhando aqui pra você Você está com um sorriso bonito, hein, velho? Sorriso bonito Vou dar um abraço pro meu doutor Bem branquinho Deixa eu falar agora de HortoBrasil HortoBrasil, meu amigo É a melhor clínica do mundo Na HortoBrasil Tem os melhores profissionais E você que está agora me assistindo Presta atenção Todos os procedimentos Todos os procedimentos Presta atenção Olha Resina composta Aqueles dentes bem branquinhos Aquele sorriso perfeito Bom demais Fazer os selfies Olha, menino, fica lindo de verdade Ah, você quer fazer um canal? O implante? Hein? Tem harmonização facial também na HortoBrasil E pra falar de tudo isso Deixa eu chamar ele Fala aí, meu patrão Fabrício Venha você também pra HortoBrasil Você está há 16 anos Fazendo sorrisos em Fortaleza Se você tem interesse em fazer Seu tratamento das facetas de resina Implante dental Prótese Canal Clareamento dental Procure a HortoBrasil E temos aqui os melhores profissionais Pra te atender Clínicas no centro Parangaba Parquelândia E também na Messejana E você do Rio Grande do Norte Temos também em Lagoa Nova E também na Zona Norte Em Potengi Então você já sabe Procure a melhor equipe profissional Com os melhores profissionais Aqui na HortoBrasil Há mais de 16 anos Fazendo sucesso Certo? Em Fortaleza E agora também em Natal Fazer sua harmonização facial Preenchimento labial Certo? Fazer toda a parte de Botox Procure também a HortoBrasil Que temos ótimos profissionais Pra atender todos vocês Agente sua avaliação Pelo nosso WhatsApp Ou pelo nosso Instagram HortoBrasil Sorriso dos Brasileiros Tá vendo meu amigo O que eu falei O homem assina embaixo Então faça sua avaliação agora Sem compromisso Sem custo nenhum pra você O orçamento é o melhor São cinco clínicas em Fortaleza Duas clínicas no Rio Grande do Norte Estamos invadindo o Brasil HortoBrasil O Sorriso dos Brasileiros Vambora Andrazinho Andrazinho só mais uma raspinha aí De uma música pra gente ir pro Só uma raspinha É pra gente ir pro break O break dos nossos queridos apoiadores culturais Show Essa é de Renato Moreno Renato Moreno Aquele bichão grandão Grandão que me ajudou demais O homem que mais ganhou dinheiro Armos sendo tocado nas novelas da Rede Globo Na novela da Rede Globo Homem é nacional Bora? Canta pra nós Quando liga o som É ao vivo, viu menino? Quando eu ligo o som A mulherada gosta quando eu ligo o som Ninguém fica parado Quando eu ligo o som Só de cima da mesa Quando eu ligo o som Esse programa é estourado Rato Olha, Renato Moreno Grandão Chama 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 Alô, doutor E é o pai Grande abraço, doutor Obrigado, viu? E quando eu ligo o som E quando eu ligo o som A mulherada gosta quando eu ligo o som Ninguém fica parado quando eu ligo o som Sobe cima da mesa quando eu ligo o som Rata E aí, shoppicle Cedão, cedão Quando eu ligo o som Ninguém fica parado quando eu ligo o som Agora quem vai ensinar pra você sou eu, vem a cara Coloca o dedo na boquinha Vai descendo até embaixo Depois sobe devagarinho Sem descuidado rebolado Ouvido o som do Andrezinho Meu paredão Ah, falta você, minha cara Contaram até três Quero ver Vamos contar agora, viu? Bora Um Dois Um Dois Três Mão na cabeça Dedo na boquinha Rebola Rebola Remexe essa bundinha Mão na cabeça Dedo na boquinha Rebola É muito sucesso Programa do Bezerrão Está precisando trocar o seu carro? Comprar aquele carro novo? Ou aquele seminovo com qualidade? Vem pra JM Veículos Avenida José Bastos, número 4000 Aqui você encontra a maior variedade de veículos multimarcas Com qualidade, procedência e a melhor condição no pagamento Temos as melhores taxas do mercado Aceitamos cartas de crédito Recebemos o seu carro usado com troco na troca E ainda parcelamos a entrada em até 12 vezes sem juros no cartão E não para por aí Na compra do seu carro, ganha um MP3 ou um tanque cheio JM Veículos, a loja que mais vende em todo o Brasil Variedade, qualidade, preço justo e um excelente atendimento Vem aproveitar! Esperamos você na Avenida José Bastos, número 4000 Ligue 3433-5590 Olha gente, estou trazendo a dica perfeita para você que quer ter um sorriso incrível Com mais de 17 anos de experiência, o sorriso dos brasileiros é na Horto Brasil Confere aí! Na Horto Brasil você encontra uma equipe especializada em tratamento ortodótico Especialista em facetas de resina composta e muito mais Vem agora mesmo fazer uma avaliação Tem uma Horto Brasil bem pertinho de você Centro de Fortaleza, Bezerra de Menezes, Messejana e Parangaba Horto Brasil, o sorriso dos brasileiros Programa do Bezerrão Bora meu povo! É hora de dançar forró, é hora de curtir Sabadão, final de semana tá aí E hoje você pode ganhar um pix de 100 reais Eu disse 100 reais pra você O que é o que é? Tem 10 cabeças, mas não sabe pensar Hein? Você sabe o que é? Responda correto! O WhatsApp tá na tela O seu nome, o seu bairro e a resposta correta E você concorre a um pix de 100 reais Agora vem comigo porque é hora de falar Do concurso Tic Tock Kids Olha quem tá aqui! Anizinha, Gabizinha DJ, DJ, DJ Caio Uau! Quem dança é ela, viu? Rapaz É a filha do Chico e da Bernadette Não é isso, Bernadette? Meu amigo Chico! Ô Chiquinho! Segura baixinho, segura baixinho Segura baixinho Segura baixinho Ai, ai O Tim tá velho, viu? O Tim tá com a dor nas costas do tamanho do mundo aqui Mas tô aqui fazendo programa Aí eu vejo você dançando desse jeito Eu fico alegre, muito alegre Você inspirou com que a gente fizesse Um concurso Tic Tock Kids Crianças até 10 anos, Gabi? 10 anos de idade Fala aí, Gabizinha O que é que tem que fazer, Gabizinha? Ó, presta atenção Vocês vão... A mamãe e o papai, claro Vai escolher uma música Dá adequada pra criança, né? Pra crianças Ensaiar bastante E enviar pro número que vai aparecer aqui Presta atenção E a premiação vai ser ótima Bezerrão No próximo programa vai anunciar pra vocês Tá bom? É uma surpresa Só sei que vale a pena Não só pelo dinheiro Mas pela participação aqui Vocês estão vendo a Anne, né? Super animada Super alegre Vale a pena Tá vendo aí? Tá vendo aí? Quer ganhar um prêmio? Que ela viesse aqui hoje dançar pra nós Bota aí, DJ Mais uma Mais uma, DJ Mais um prêmio Concurso Tick Tock Kids Agora, eita Eita, toda estilosa Olha a sandália que ela tá usando Mostra aqui, mostra aqui Sandálias pro pé Todo mundo quer Tá desfilando 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 Eita Olha a sandália Sandálias pro pé Obrigado Obrigado, obrigado Vambora, vambora Vambora com tio Vambora com tio Andrezinho Faz mais uma aí, Andrezinho Ei Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Ela é bonitinha Essa beguinha Chega na balada Fica toda assanhadinha Não pode escutar O meu CD Quando ela escuta Ela começa a descer Ela é bonitinha Vem se a beguinha Chega na balada Fica toda assanhadinha Não pode escutar O meu CD Quando ela escuta Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Vai ter uma empiladinha, viu? Balança, balança, balança Balança, balança Balança Balança, balança Atenção, meninas A empiladinha agora, hein? Chama Empiladinha vai Empiladinha vai Empiladinha Virou Empiladinha vai Empiladinha vai Vizeão, se quiser me chamar também Pra fazer o programa direto Você só chama a ONI Empiladinha vai Empiladinha vai Empiladinha Balança, balança, balança Acha bom, viu? Balança, balança Acha bom Para, Tetel Vai Vai, sete Tetel, Tetel, Tetel Tela, Tetel na bateria Samba, Samba no percurso Ciso na sapona e Darlan Ela é bonitinha Bem sapeguinha Chega na balada Fica toda sanhadinha Não pode escutar O DJ Caio Quando ela escuta Começa Mas ela é bonitinha Vem sapeguinha Pega na balada Atenção empresários Está aqui no telefone Chama Gosta de uma sasa Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Balança, TG Atenção DJ A rola da empinadinha Empinadinha vai Empinadinha vai Empinadinha Vem, vem, vem Vem, vem, virou Empinadinha vai Vou fazer diferente agora Enfim Empinadinha vai Empinadinha Pizerra A rodram Abraço, Baironi Tamo junto Meu amigo Rodrigo Gildo Valeu Edvon Rocha Meu cabeleireiro É não Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Agora eu fiz errão Achou boa, né, Cis? Balança, balança Balança, balança, balança A mulher tá em casa só olhando Vai E a minha tá sentada bem ali Ai, papai Olha o DJ Empinadinha vai Vem, DJ Empina Empina Empina, DJ Empinadinha vai Virou, virou, virou Empinadinha vai Programa do Bezerra Opa, tá boa Uau Quem tá aí em casa aí, dá um gritinho E eu não tenho mais rir Segura aí, meninas, por favor Falar agora de lei colchões Os melhores colchões do Brasil Ziu, 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 ziu Anizinha Experimente Deite Gabizinha Rapaz, não tem corra melhor do que eu leio colchões não, meu amigo Já dançaram aqui só, tão bem cansadinha Aí você deita no lei colchões É maravilhoso Lei colchões Qualidade de vida Qualidade no sono Um terço de nossas vidas passamos Dormindo E pra dormir, acordar bem Acordar, ó Revigorado Tem que ser Lei colchões Lei colchões Esse colchão é o isoforte Soft Cinza É Mostra aqui, ó Malha Tecido Tá vendo aqui esse tecido? É malha fria Olha Mostra aqui, mostra aqui, ó Molas ensacadas individualmente Eu sento aqui, ó Gabi senta ali, ó Ninguém nem sente Pensa que é bom, é? É maravilhoso Você é lojista Você é representante Em qualquer lugar do Brasil Entre em contato conosco Aí, ó Tá aí na tela O WhatsApp Tá o nosso QR Code E vem também Vem vender lei colchões E você, meu amigo Você, minha amiga Que tá nos assistindo agora Corre Vá na loja mais próxima de sua casa E garanta um lei colchões Lei colchões é pra você Você merece Depois de tanto trabalho Tanta luta Chegar em casa Dormir bem Acordar melhor ainda Com aquele sorrisão Olhar pra esposa e dizer assim Eu te amo, meu amor Dormimos tão bem hoje Tem que correr melhor não, viu? Lei colchões Qualidade de vida Começa Aqui Meu patrão Sandolei Grande abraço Andrezinho, vem cá, Andrezinho Tô indo Vem cá, Andrezinho Vem cá, Andrezinho Ah, se for pra deitar Andrezinho Andrezinho, deita Sai pra tu sentir Sente a pancada aí, ó Eita, menino Programa do Bezerrão Não vá dormir não Não durma não Não durma não Lei colchões Ótimo, ótimo Show de bola Oliveira, tira uma foto nossa aqui Oliveira, ó É uma das coisas que o ser humano mais precisa, né? É dormir O bom desconto Dormir bem Acordar O cara quando não dorme bem Ele acorda estressado Brigando até com o vento E tem também aquela hora boa Com a sua esposa Com a minha maçã Não fale não Que deu vontade de me deitar agora, homem Lei colchões Qualidade de vida Começa aqui Vambora, Andrezinho Desde ganhatiço Te levanta Quer dormir, macho? Tem um quanto tempo aí, meu diretor? Olha aí, mostra pra mim Eita, macho Obrigado, obrigado, gente O nome do ganhador vai sair agora aí na tela, tá bom? Beijo no coração Andrezinho Meu irmão, Deus te abençoe Muito obrigado Deus te abençoe Saiba que você mora no meu coração E sem pagar aluguel Viu? Tamo junto sempre, cara Eu tenho um tempinho só pra dizer uma coisinha pra você Pense, pode falar Pode falar Você é um cara excepcional Um cara que luta demais Que faz acontecer Que ajuda muitos artistas Tá ajudando agora E eu tenho certeza que esse programa vai abrir muitos Mas muitos caminhos pro Andrezinho de Ouro E agradecer a todos que fizeram parte dessa história do Andrezinho de Ouro Cara, não tenho palavra Como é que o cara faz um programa Só com músicas do Andrezinho de Ouro Eu tava preocupado E aí, gente E aí, Andrezinho Faz as tuas músicas Andrezinho, só quero as tuas músicas Faz as tuas músicas, macho Não vem aqui cantar Não, não que eu não gosto da música É porque as bandas tudo tão tocando Pai, quem tem história Só minhas músicas, cara Tem que contar Muita gratidão Obrigado a todos Não adianta Eu fico maravilhado com os artistas Que chegam aqui E cantam o que foi sucesso na voz deles Muito bom É sinal que o Caba fez Trilhar um caminho muito top Gostei demais E Deus ajudou bastante Amém E ó, Senhor Jesus Eu prometi, Senhor Eu prometi Que iria te agradecer ao vivo Vocês não sabem a quantidade de chuvas que aconteceu E desde a hora que eu comecei a gravar o programa A estar aqui com a galera toda Não caiu um pingo d'água Isso não é outra coisa não, meu amigo Sirva ao Senhor Jesus Ele não vai te abandonar nunca Amém Lembre-se disso Lembre-se disso Viu, Maguim? Tá contigo também? Lembre-se disso O meu pescadorzinho Lembre-se disso Obrigado, Anny Seja bem-vinda sempre Gabizinha Beijo Meu DJ Tu é o cara, DJ Bota aí o telefone do DJ Contagiar eventos DJ Ele vai pra qualquer lugar do Ceará, do Brasil e do mundo Levando muito som pra sua festa Qual o telefone, DJ? Vamos nós 859-8869-7965 Um DJ top Uma bailarina top também Olha só que a mulher criou, Bezerrão Vai, Gabizinha Vai, Gabizinha A mulher é bala, tua rapa O ritmo é teu dano A mulher é boa É espetacular ou não é, hein, Bezerrão? A mulher é tua, mancha A mulher é tua Parabéns, parabéns Deixa eu mostrar aí nove coquetéis Meu querido Atila Não posso esquecer Seu evento Sua festa Sem um coquetelzinho Top de verdade Não existe, meu filho E nove coquetéis O melhor do Brasil Uau, uau, uau Ô, mano, já tomou um de uva Meu sanfoneiro já tá bem vermelhinho Tá, eu tô vendo O Cício doido Obrigado, viu, Atila Abraço, querido Vambora? Obrigado, obrigado, meu amigo Vlad Vladisson Gostou do som? Demais Vlad, obrigado, viu, velho É Vladisson, meu filho Tamo junto Minha esposa Valenska Meu sogro, seu Amaral Minha sogra, Dona Antoinha Todo mundo que ajuda a mim Todo dia Meu contato Vou falar bem rapidinho Não, ela saiu uma milhão de vezes, macho Foi, então tô pronto Manda um beijo pra mulher Eu te amarei também Manda de novo Meu amor Te amo Bárbara Lima Gente, obrigado, viu Cheiro no coração Faz a última aí Valeu Tchau, tchau, gente Tchau, tchau Fica com Deus Oliveira, Fotografias Esse é o melhor Ponto final Tá com o pau, Cício doido Cadê a torcida do lugarzinho? Joga a mão pra cima 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 Vai, vai, vai Bizerrão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Walter Denatão Big Big Chame Coelho Ha, 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 ha Rapaz direito Ha, ha, ha Rapaz direito Ele puxou o pai É o cháfido Ei, 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 ei Tava com a namorada em casa Ela foi embora e a morte chegou Mamãe olhou pra mim E não aguentou Chegou no meu movido E vem baixinho Ha, 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 ha Rapaz direito Ha, 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 ha Problema do Bizerrão Ha, 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 ha É de que caio Puxou o pai É o cháfido Ei, 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 ei Oh, Bizerrão Me desça a cama, papai Rapaz direito Puxou o pai É o cháfido Olha que eu sou você Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Teteu na batera Samu, Samu na percussa Adriano na sapuna Carro no macho Ha, 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 ha Ha, ha, ha Rapaz direito Rapaz direito Rapaz direito Rapaz direito Obrigado a todos Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Rapaz direito Rapaz direito Rapaz direito Você que tá em casa E a produção E todo mundo Cadê o meu tchau? Tchau 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 Tchau